Qual é o melhor filme de esportes pra vocês? Eu vou falar aqui o meu já. É o homem que mudou o jogo, hein? Pra mim é o homem que mudou o jogo. Mas aí a gente vai ter uma discussão que, né? Arregaça as mangas que tem muito filme de esportes. Mas tem um preferido, uma memória afetiva aí que ativa? Eu tô pensando e tem um milhão de filmes vindo na minha cabeça aqui. Eu tô tentando fazer a... Eu acho que eu fiz um texto disso uma vez, de melhores filmes de esportes. O homem que mudou o jogo provavelmente estava na minha lista. Rock deve ser um. Rock, obviamente, com certeza. O primeiro Rock e só. Primeiro. A galera gosta de Rock 4, velho. Eu tenho que dar um choque de realidade. Mas Rock 4 já virou tipo uma esquete da Praça é Nossa. Você sabe o que vai acontecer, mas você quer ver até o final. É que Rock 4 é um afilme, né? Ele não é um filme, ele é um antifilme. É. E teve um... Você sabe por que ele é um antifilme? Por quê? Sabe a história? Não sei, não sei qual que é a teoria. O que vocês lembram? Não é teoria, é fatos. Rock 4 é contra o Ivan Drago, não é? É. Basicamente, o filme é um grande videoclipe. Tem umas 47 montagens no meio. Que é o que a gente gosta. Né? Fala, mano, sai daqui motivado. Por quê? Vou ganhar. Por que o Stallone não conseguiu filmar Rock 4 direito? Ah, é? Porque quando ele foi filmar, né? A primeira luta, ele falou pro Dolph Lundgren. Ele falou, ó, vamos. Senta a porrada. Senta a porrada. E o Dolph Lundgren? Senta a porrada. Ele teve que perfurar coisa pra poder sair pressão. Caralho. Ele se fudeu. E ele não conseguiu filmar o que ele queria filmar depois. O Sylvester. É. O filme não tem uma hora e meia. Tem 80 e poucos minutos. É o mais curto. Cacete. Mas foi uma paulada, assim, que ele falou. Lição aprendida. Nunca falei pro Dolph Lundgren. Vamos na real. Mas tem umas partes legais. Ele senta ali, depois do primeiro round, e o Dolph Lundgren senta e fala, He's a piece of iron. Tem umas coisas meio... I'm gonna break you. Que é tosco, mas é. Mas é ruim. Sim, não. Não dá pra comparar. A memória afetiva das pessoas é uma merda. É que nem quem elogia Rambo 2 na missão. Galera, não é bom. Mas um é bom. Um é bom. Ah, bom. E ele não mata ninguém, né? Tem uma única morte no Rambo. Mas o filme no Brasil é Rambo, a máquina de matar. Ele mata uma pessoa. Rambo, programado pra matar. Programado pra matar. Só que ele programaram só uma vez. É. O original... Programado quer dizer que ele vai matar. Ele foi programado pra isso. É um computador desligado. É uma máquina que falhou. O Stallone é malaco, né? Porque o final original, o Rambo se mata, né? Ele tem... É suicide by cop, né? Ele faz com que o Troutman mate ele. E essa cena tá em esse filmado. Ele falou... Vamos matar, não? Vamos... Esperar. Prende o cara. Tem um insight aqui. E o insight dele estava corretíssimo, né? Porque o Rambo tornou um grande personagem da cultura pop. Os filmes não são bons, tirando o primeiro filme. O segundo é um filme de ação decente, né? Roteiro do James Cameron. Tem um quê de maniqueismo. Mas é um filme de ação decente, ok. O três é um desastre. É, mas aí o três geralmente é uma merda. Do Peter... Peter McDonald, eu acho. O quarto... O quarto foi foda, cara. O quarto é difícil. O quarto é o Rambo sem Rambo, né? É uma equipe nova lá. Ele tá inchado, o Stallone, né? E o Quinto nem fala nada, né? Que saiu ontem ontem. Você nem lembrava que tinha o Quinto. O Quinto é um horror, né? O Quinto é uma besteira, né? De um Rambo já velho. Vai resgatar a menina no México. Mas é uma besteirada, assim. É um Rambo de bengala. É um Rambo de bengala. O Stallone, obviamente, tá em forma, né? Por causa da idade dele, tá... Obviamente, tá em forma. Mas ele tem mais de 70, né? Tem, quase 80 já. Chega, né? Mas não cola mais, não. Mas não cola mais, não cola mais, não cola mais. E aí